Eu já dei aula pra aluno, o cara chegava meio desesperado, eu dar aula de derivadas e perceber que o cara tá entendendo demais, 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 demais. E eu falei assim, meu, tá tendo alguma coisa errada. O cara tava de exame, eram quatro pessoas. Eu falei, tem alguma coisa errada porque vocês estão entendendo muito facilmente o que eu tô falando. Vocês já pegaram tudo. Então, como assim esses caras de exame? Não, professor, porque a minha faculdade é diferente. É mesmo? É, não é diferente, não é foda, não sei lá, não sei lá, não sei o que. Não é porque ele falou, não é porque... Tá bom, pega aí uma questão da sua faculdade. Elon Musk desenvolveu um foguete. Ô, legal. O foguete viaja conforme a função tal, tal, tal. Bacana. Calcule a taxa de variação do foguete. Tá, o que a gente tem que fazer? Eu não sei, tá vendo? Completamente diferente. Se você perceber, a gente ali, no final das contas, no gráfico da esquerda, eu tava fazendo assim, ó, del Y, del X. No lado direito, é a mesma coisa. Eu tô dividindo um pedacinho do Y pro pedacinho do X. Mas esse pedaço é muito pequeno. Muito pequeno. Muito próximo de zero. Por isso, a gente usa Dzinho. Dzinho Y, Dzinho X. Esse que é o símbolo de derivada. Ou F' de X. Também é um símbolo de derivada. E derivada, o que é? É a inclinação da minha função num ponto. Inclinação. Se você ouviu falar assim, ó, calcule a inclinação da função. Calcule a taxa de variação. Calcule a derivada. É tudo a mesma coisa. Parece bobo, né? Mas não é. O que, Bruxon? O que é que eu falei pra você que é derivada? Falei, taxa de variação, inclinação da função ou derivada. Não foi isso? É, Bruxon. O que é que tá dizendo aí pra você? Leia de novo. O foguete, Elon Musk, parará. Calcule a taxa de... Leia de novo. Calcule a taxa de variação. O que é que é derivada? Taxa de variação. É só derivada, Bruxon? É. A gente tá me entrando. A me entrando é você, né? O negócio tá escrito. Bom, Bruxon, vai só descobrir que taxa de variação é agora. Derivada já tá feita de variação agora. O professor nunca falou isso. Foi sério mesmo? Não. É o que eu tô falando. Então, apareceu. Taxa de variação pra você é derivada. Apareceu pra você. Calcule a inclinação da função é derivada. Calcule a derivada é derivada. Às vezes o cara aprende o processo, mas não sabe nem o que ele tá fazendo. Certo? Então, parece bobo, mas não é. Ó, símbolo de derivada e símbolo de derivada. É a mesma, representa a mesma coisa, tá? Representa a inclinação da função. E aqui é a derivada pela definição.